A transformação digital é a teoria da evolução de Darwin aplicada às corporações e instituições. O que isso supõe é uma adaptação fortíssima a uma mudança que já ocorreu. Essa mudança é o comportamento do cliente final. O cidadão tem acesso à internet, espera respostas imediatas de seus interlocutores, sempre que comprar ou interagir. Ele consultará com prioridade o canal e o que veremos nos próximos anos é uma profunda transformação tecnológica que afetará de forma massiva para todos os setores. O ciclo de mudança é longo. Se você adiar, você corre o risco de não ter o tempo preciso e acabar saindo do jogo. Empresas que não se transformam ou se adaptam experimentarão dois tipos de pressão. O primeiro é a apropriação do que eles vendem ou do produto que representam, o que significa que os atores digitais poderão retirar o valor dessa indústria no seu setor de atuação. O segundo é o desaparecimento da própria empresa. A fotografia tradicional morreu por fotografia digital e ninguém revela filmes, nem coisas desse tipo acontecem. Esse mesmo processo está vivendo vários setores neste momento. Qualquer coisa que afete o core business deve ter foco na estratégia de uma empresa. E, portanto, o primeiro executivo, o CEO, deve estar envolvido na transformação digital de forma absoluta. O tradicional é que marketing ou vendas impulsionem a transformação digital. Mas isso é impossível sem parceiros importantes, como equipes de tecnologia e equipes de inovação. Por que as receitas que antes eram válidas para marketing e vendas não são aquelas que são necessárias no mundo da transformação digital? E o papel consultivo desses departamentos são críticos. Nós mesmos experimentamos o processo de transformação digital. Nosso negócio não está imune aos atores digitais. O caso do WhatsApp é bem conhecido, onde entra com uma presença marginal, mas finalmente canibaliza todas as receitas de mensagens dos operadores e, portanto, os força a reposicionar seu modelo de negócio e agir de outra maneira. Somos um ator fundamental para que as pessoas que estão nos departamentos de inovação, pessoas que estão nos departamentos de tecnologia, ofereçam efetivamente soluções que acelerem esse processo de transformação digital. A Vodafone cria o salto de ser um fornecedor para parceiro tecnológico. Cabe também a nós ajudar as empresas a olhar para o futuro e a discriminar quais tecnologias serão as mais relevantes daqui a três anos. Que o fenômeno conhecido como a internet das coisas irá transformar todos os setores, tudo o que pode se conectar vai se conectar. E isso transforma profundamente os modelos de negócio de todas as organizações, com as quais a empresa se torna mais produtiva, algo mais eficiente, algo que reage mais rapidamente. E o segundo elemento, que eu acho que é diferente de um papel como o da Vodafone, isso está mais relacionado ao Big Data. Somos uma empresa massiva neste país. Ou seja, temos quase 15 milhões de clientes, dos quais sabemos exatamente o seu comportamento, usos e costumes. Isso, associado à nossa liderança na internet das coisas, pode dar uma informação muito precisa para digitalizar o seu modelo de negócio. A marca e a credibilidade da marca são a maior vantagem competitiva que qualquer indústria tem. Se você for capaz de criar uma forte identidade digital, se for capaz de percebê-la como um ator relevante, será efetivamente melhor protegido para o futuro. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.